O tecido pinpoint é brilhoso? Dá pra usar como tela de projetor? Nós não indicamos o uso desse tecido como tela de projetor porque ele é levemente brilhoso. Então, com luz constante nele, pode dar reflexo e talvez não fique tão claro pra visualizar a imagem. Oi, eu sou a Bruna, especialista em persianas aqui na Faça Persianas, e esse é mais um Papo de Janela. Recentemente, nós recebemos uma pergunta nas nossas redes sociais, que diz o seguinte. Tem alguma forma de transformar uma persiana que abre do centro para as laterais em uma persiana que abre de um lado só? Não é possível fazer a troca do comando da persiana após ela ser enviada. Por isso, nós indicamos ter muito cuidado no momento de selecionar o lado da cordinha e o modo de abertura da sua persiana. Mas caso você queira fazer essa troca após a persiana chegar na sua casa, você pode entrar em contato conosco, a sua persiana pode retornar para a nossa fábrica para fazer a troca de comando e retornar para a sua casa. Mas nesse caso, o custo de frete de vindo até a fábrica e de volta até o seu endereço fica por sua conta. Como faz para instalar uma persiana romana dentro de um cortineiro de gesso? Nesse caso, você tem duas opções. Você pode tirar a medida do topo do cortineiro até o fim da janela e adicionar 15cm na parte inferior, e na largura você pode fazer com a mesma largura do cortineiro. A segunda opção seria você pegar a largura exata da sua janela e fazer um adicional de 15cm em cada lateral. Um adendo que para a instalação no cortineiro é necessário que tenha entre a janela e o teto pelo menos 30cm. Dessa forma, quando você fizer o recolhimento da sua persiana, ela vai ficar 100% recolhida acima da janela, evitando qualquer possibilidade de barulho ou de dano na sua persiana. Vale lembrar também que quando o teto é de gesso, você precisa fazer a troca da bucha para uma bucha especial para gesso. E esse foi mais um Papo de Janela. Espero que você tenha gostado do vídeo e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Tchau!